Ô Marcos, você contou desse acidente na 381, continua comigo aqui que você vai falar outra coisa da 381 que não é que eu sou um homem sem fé não, viu Marcos? Eu sou um homem de muita fé, graças a Deus. Mas você vai falar um negócio aí que precisa mais que fé. Está prevista para o dia 2 de dezembro a assinatura do contrato de concessão da rodovia. O trecho a ser contemplado pela iniciativa fica entre as cidades de Caeté e Governador Valadares. Com a palavra, o Marcos, um homem de fé. Pois é, é o nosso trecho, que pertence ao nosso trecho, o trecho norte da BR-381. Esse documento será assinado, sim, no próximo dia 2 de dezembro. Lembrando aqui para os nossos telespectadores que o leilão aconteceu em agosto deste ano em São Paulo. Leilão para a escolha da empresa responsável pelas obras de duplicação da BR-381 nesse trecho norte entre Caeté e Governador Valadares. Ô Nico, e o que pesou na escolha dessa empresa responsável pelas obras de duplicação é que ela apresentou um desconto de 0,94% no valor da tarifa, na tarifa do pedágio. São cinco praças de pedágio, depois dessas obras de melhorias, essas praças de pedágio vão compreender entre o trecho de Caeté e Governador Valadares. A assinatura do contrato no dia 2 de dezembro ocorrerá entre representantes da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e também da empresa responsável pelas obras de duplicação da BR-381. E já a partir do dia 2 de janeiro de 2025, essa empresa já vai ter que começar a executar as melhorias na BR-381. E ela terá um prazo para executar melhorias até janeiro de 2026. Entre essas melhorias estão a questão da sinalização, melhorar a sinalização no trecho norte da BR-381, e também vai ter ambulâncias e reboque 24 horas. Então a gente espera ansioso para que essas melhorias sejam executadas, porque a gente não aguenta mais esses acidentes na BR-381. E a gente fica aqui, no aguardo. E quem sabe um dia, né, Nico, a gente deixa de lembrar a BR-381 como rodovia da morte e que seja agora uma rodovia que possa melhorar a condição de vida de muitas pessoas que passam por ela. Eu volto com você. É o interessante na sua fala final que você disse, quem sabe um dia, né, Nico? É, quer dizer, eu anunciei o repórter como homem de fé. Aí o homem devolve para mim a reportagem falando, quem sabe um dia. Onde é que está a sua fé, rapaz? Esse dia está logo ali. Esse dia está logo ali. Assinatura 2 de dezembro. É a previsão? Detalhe, hein, Marcos? Costuma entrar uma vassourinha aí, que começou a varrer a rodovia, já pode cobrar o pedágio, hein? É, Bebiano. Começou a varrer a rodovia, já começa a cobrar o pedágio. É, menino. Quando eu for para Belo Horizonte, eu vou até a Ipatinga, parar meu carro lá. E o Marcos e o Rod me levam lá em Belo Horizonte no carro deles, pagando os pedágio aí. É, rodovia. Rodovia da vida, Marcos. Obrigado, meu amigo. Depois você volta aqui no Balanço Geral. É, não é brinquedo, não.